Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do Nara Devashala no Facebook e no nosso canal do YouTube. É com grande alegria que eu convido você agora, na verdade você já está assistindo, o sétimo episódio da série Jupoli na Índia, exatamente. Para quem está chegando de paraquedas, vou explicar para vocês. Essa é uma série da Juliana Polly, que trabalha com a gente faz 10 anos. Ela está passando um período na Índia, a gente não tem uma data exata, vai ser 3 meses, mais ou menos, onde ela está fazendo treinamentos super intensivos em farmácia. Ela é farmacêutica, ela é psicóloga, também trabalha com a Ayurveda com a gente. Há muitos anos ela trabalha com a Ayurveda e está sendo super legal e ela está mostrando um pouquinho do dia a dia dela. Hoje ela vai falar um pouquinho do local, um pouquinho do idioma. E muitas pessoas estão mandando mensagem para nós, perguntando, onde você está afinal, Ju? O que é isso? Eu vou contar rapidinho para vocês. Ela está no AVP, chama Arya Vaidya Pharma. Se vocês quiserem procurar, eu vou colocar o link aqui, avpayurveda.com. O AVP é uma das escolas mais tradicionais de Ayurveda na Índia, onde a gente, o Instituto Naradeva Shala, nós possuímos uma sólida parceria com eles faz muitos anos. Então o AVP, na verdade, ele tem várias lojas espalhadas de venda de produtos em toda a Índia. Mas eles têm três sedes principais, onde eles fazem os tratamentos deles, onde eles dão aula e tudo mais. Então eles têm o Main Hospital, que é o hospital central que está na sede, está na cidade de Coimbatur. Eles têm Mankarai, que é onde a gente leva os nossos alunos para fazer os nossos cursos, as nossas atividades, que é um pouquinho mais no interior, a vinte e poucos quilômetros da cidade. E eles têm Navakarai, que é a outra sede, é como se estivesse do outro lado da cidade, um pouquinho afastado também, do ladinho do Keira, ela fica, se eu não me engano, a menos de cinco quilômetros. É bem perto mesmo do Keira, aquele estado super famoso em relação ao Ayurveda. E a Ju, ela está em Navakarai, exatamente, nessa sede, que é uma sede muito bonita, muito grande, que eles recebem pacientes do mundo inteiro. E ela está fazendo esse estágio lá na sede deles, ali na sede, na farmácia deles. Então está sendo muito legal, espero que vocês estejam gostando. Eu vou deixar agora para a Ju continuar esse vídeo. Ju, é com você, e logo de mais a gente está de volta. Ju, você agora. Olá pessoal, eu aqui de novo. Eu estou aqui na parte externa do Hospital do IVP. Eu estou no caminho que liga a unidade 1 à unidade 2, que são dois prédios aqui no mesmo terreno. E é enorme. Outro dia eu fui até a unidade 2 para conhecer, ver o templo. E é muito grande o espaço, né, do terreno com as plantações e tudo. E ao fundo aqui, essa maravilha de paisagem. E cada dia eu me surpreendo aqui com a natureza, como é linda. Hoje mesmo é que não dá para mostrar para vocês, porque a minha máquina, minha câmera não vai filmar. Mas aqui na minha vista tem pavão, tenho uns pássaros verdes que parecem papagaio. Ela, vai. Papagaio e corvo. Aqui tem muito corvo. Ao contrário do Brasil, que tem pomba, a pomba aqui na Índia é o corvo. Então tem bastante corvo. E outros pássaros também que tem por aqui. Mas hoje eu estou aqui para contar uma curiosidade para vocês. Outro dia eu estava conversando com um indiano, falando sobre idioma, né, que a gente estava falando do inglês. E ele estava me contando uma curiosidade. Que aqui na Índia, o idioma internacional, né, que a maioria dos indianos fala, não todos, é o inglês. Por questão britânica, né, por colonização britânica. Então muitos, né, a maioria fala o inglês, que é internacional. E daí o idioma nacional é o hindu. É o hindu não, é o hindi. Então, também, grande parte fala o hindi. E tem os idiomas regionais. Daí que o bicho pega, né. Porque em uma parte da Índia fala Tamil, em outra parte fala Malakai, se eu não me engano. E aqui, onde eu estou, é na fronteira de Coimbatore com Kerala. Então, ou seja, tem gente que fala Tamil e tem gente que fala Malayala. Então, e eles se entendem. Eles se entendem muito bem. E é engraçado você ficar prestando atenção nas conversas. É óbvio, eu não entendo o que eles estão falando. Porque na maioria das vezes, enquanto eles estão conversando entre si, eles não falam inglês. Eles falam a língua regional mesmo deles. Que eu acredito que seja Malayala aqui. Mas é engraçado que eu fico prestando atenção. E daí, entre uma palavra e outra, tem um inglês ali no meio. Eu fiquei prestando atenção. Eu falei, será? E já uma colega tinha comentado. Ela perguntou para uma indiana na outra unidade que a gente estava, do IVP. E ela falou isso. Que como tem algumas palavras que são diferentes nas línguas deles. Então, eles usam o inglês para facilitar a conversa. E dá para perceber bem isso. Então, entre uma conversa e outra, eu fico prestando atenção. E daí sai uma palavra em inglês no meio da conversa. Bom, é isso por hoje. Contar uma curiosidade aqui da Índia. As línguas que são faladas. E acredito que tenham muitas outras que eu não mencionei. Acabou de passar um pavão aqui na minha frente. E vai passar mais uma volta. Então, por hoje é só. Pessoal, beijo. Até o próximo vídeo. Bem, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo com a Ju Polly na Índia. É a sétima, né? A sétima... É o sétimo episódio. Eu estou gostando muito. Não esqueçam de curtir os nossos canais. Aqui tem o canal do YouTube. Tem a nossa página no Facebook. O nosso Instagram, que tem muita coisa legal. Estou colocando o Instagram da Ju também. Já deve ter aparecido no vídeo dela. Está aqui embaixo nas explicações ou aqui em cima. Depende de onde você está vendo esse vídeo. E é isso daí. Inscreva-se no nosso canal para receber as novidades. Logo mais o oitavo episódio. E assim por diante. Ela já está me mandando um monte de vídeo. Está super legal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigado, Ju. A gente te aguarda para o próximo vídeo. E muito obrigado por você ter assistido até agora. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho